Sonic & All-Stars Racing Transformed Vamos dar um Start aqui então, pressionar o nosso OK, no modo Career e no modo World Tour. Vamos continuar aqui da terceira Copa, a Scorching Skies, eu não sei, acho que tem seis só. Vamos tentar finalizar hoje a Scorching Skies e aí sobram só mais duas para a gente. Vamos ver onde é que eu tinha parado, já tinha liberado a corrida aqui, já tinha feito essa. Vamos abrir esse Gate. Esse Gate aqui vai nos dar acesso a Seaside Skirmish, é um Pursuit, na pista de Sonic the Hedgehog. Vamos dar um OK então, deixar no médio. Temos que perseguir um caminhão e explodi-lo com todos os tipos de arma que tivermos. E eu estou afim de usar, deixa eu ver aí minha boiola, eu vou usar o... Ai, ai! Ai, ai! O narrador falando isso parece muito gay, né? Ai, ai! Meu Deus! Primeiro desse tipo de evento que eu mostro para vocês, né? Tem que destruir um tanque reforçado. Vamos lá então, a gente vai simplesmente perseguir ele, nós vamos pegando as armas e temos que quebrá-lo. Persiga! Ele está ali na frente, ó. Agora, receba o míssel! E ele vai descendo a vida dele, né? Então a gente tem a nossa vida e a vida dele. E a minha vida! Que é uma prostituição! Então, ai droga, eu disparei tudo errado e acabei perdendo a vida. Devolva minhas fantasias. Ai, meu Deus! Receba! Só ir pegando bastante vida aí, munición. Ele é meio colorido, né? Colo terrorido. Se mata, lixo. Já passou essa porcaia. Amei! Foi um mês só o pessoal passando o Harlem Shake. Que ódio, cara! Meu Deus, as pessoas não têm criatividade. Elas têm que fazer umas modinhas para tentar ganhar popularidade, viu? Tem que morrer! Tem gente que parece que tem câncer. Como é que é? Lixo. Recebo o míssil! Nossa, cara! Tô me ferrando aqui, mano! Que que é isso, vai? Tem que ver isso aí! Ai, ai, ai! Tenta pegar mais corações! Foi no baile de Asunción! Capitán del Paraguay, onde eu vi las paraguayas sorridentes a bailar, galopeira, nunca mais te esquecerei, ei, galopeira... Ai, 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 ai! Seu maldito, ó! Entrou em combustão, maluco, ó! Trocou de cor até! Ih, agora vai ficar pior! Caraca! Agora ele soltar a missão, ele dá uma largada... Largar ar! Preciso de vida! Cadê os corações? Senhoras! Ah, pelo menos eu posso dar a expelhar armos dele! Tô vendo que isso aqui tira muito pouco, mano! Assim não vale! Tem que ver isso aí! Coração! Ah! Pulmão! Eu amo você! Você me ama! Somos uma família feliz! Com um forte abraço e um beijo te direi! Meu carinho é pra você! Ah, vidinha! Amém, irmãos! Amém! Essas subidas e descidas são pra me matar! Eu perco totalmente a visão! Quem não tem visão, bate a cara contra o muro! Será? Tem tanta coisa no menu que eu não sei o que comer! Ah, nice! Agora ele começa a soltar as barreirinhas dele, né? Mas eu, boiolinha! Vida! Tome! Tense! De cara! Para com as barreiras! Zé buzeta! Como a gente acha que tá chegando nele, ele começa a pelar! Tem que ir bem devagar aqui! Senão eu vou morrer! Pestado! Sim, eu sei que tá no caminho errado! Lixo! Não, não! Sem sair da pista! Eu parei na pista! É muito cedo pra você se acostumar! Eu preciso daquilo! Aqui atrás! Não é... O caminho é errado, cara! Isso se chama Marcha Ré, se você não sabe! Opa! Opa! Chega uma hora que ele cerca tudo, tem que destruir! E agora o tanque tá lá no quinto dos infernos! Acabou morrendo aqui! Porque se cabelo fosse importante, não crescia no mundo! Será? Ah! Konoyaro! Vou! Me ferrei! Eu preciso de munição! Vamos pro outro caminho! Dá a volta! Eu quero ir pra lá! Palhaço! Wrong way! Wrong way! Ainda bem que ele não me teleporta! Não era parte do jogo de corrida, me teleportou! Jogo ruim! É só eu falar! Caraca! Eu não tô vendo mais ele na pista, mano! Acho que eu deixei o tanque se distanciar demais! Volte aqui! O cara gripado ainda tem que aguentar esses tanques lixo! Esses tanques de bandeirantes aí! Agora eu posso vê-lo no minimapa! Eu já peguei minha faca e o meu contelo! Tá tudo preparado aqui no meu martelo! Xão, fica à vontade! Se acha que me pega! Se você quer me parar, pode tentar! Vamos nessa! Você fedou o chaco AP, mano! Ai, meu Deus! Agora eu tô chegando! Tô chegando na coabi! Pra curtir minha galera! Tô de papo com os amigos! Um beijo da minha cinderela! Calada! Música ruim! Batei! Aleluia! Destruiu o tanque! Terminei? Terminou! Amém, irmãos! Amém! Que evento mais complicado! Continue! Passou! Então finalizamos este evento! Engraçado que quando eu começo a gravar, todo mundo começa a chamar a atenção do Skype! É impressionante! Selected evento! A gente vê que tem uma modificação pra eu escolher pra todos os personagens! Até um ali que eu não tenho, né? Apareceu! Agora vamos pelo lado de cima! E vamos numa corrida normal na Dream Drive do game Knights! Game muito bacana aí da SEGA! Eu ainda quero comprar a versão do Nintendo E! Tem uma que é muito da hora do Knights! Ok! Vamos deixar no Medio! Temos que chegar em terceiro lugar! E agora eu vou com a namorada do Ai Ai! Mime! Mime! Parece um gatinho, né? É, velho! É nóis que digita nas gravações, velho! Enquanto tem os lodi! Esses japoneses aí que não deixam o cara gravar em paz! Uh! Corrida com arcos! Get ready 3, 2, 1 Go Ah, isso aqui, galera Na verdade, nós estamos Num mundo muito louco, porque o mundo de Knights É um dos sonhos, então é óbvio que as coisas não fazem sentido, né Será? Vamos jogar um controller motozinho Ah, eu achei que ia dar um boost Se eu passasse por todos esses, mas Parece que o boost é nulo Ou quase nulo, né Ai, caraca, o bode Aquilo era um bode com nariz de palhaço Não, não era Volte a dormir, lixo Mas eu não estou dormindo, eu estou gravando vídeo Calada, você está dormindo, só não percebeu ainda Ah, vai ser difícil Ganhar essa corrida, cara Vou, me ferrei Oitavo lugar Olha o portal desimensional Uhul É nóis que voa, bruxão Vamos aqui por baixo Tentando não encostar nos troços, né Essa corrida vai ser um par Estou ferrado No game Knights Tem versão Para o Wii E também remake Para o Esk Bosque Tem até No PC Na Steam Você comprar um remake Do Knights Oh, aleluia Chegamos na água Eu nunca pensei que ia falar isso Porque eu sou horrível Nas partes de água Só que A parte do ar do Knights Estava muito pior Agora Eu consigo chegar em terceiro Pelo menos Será? Volte aqui Seu safadzinho Estou vendo os dois primeiros, cara Estou em segundão Segundão É para ganhar É para ganhar É aí, terra A terra nada Estou voando Tinha até um relógio Dentro de um ovo, cara Como assim, velho? Ele deixou altas abelhas aí No caminho de bandeirantes Escravos de Jó Jogavam Caxigar Ai, vai a cu Tá, eu acho que isso não fazia parte da história Mas vocês entenderam, né Escravos de Jó Jogavam jogo ruim Tem ali As ovelhas Com corpo de pipoca Esse troço é muito louco Parece que eu fumei maconha, velho Mas maconha não se é xerico Que ainda não se fuma Olha o Ralph ali Oster Agora é hora do meu poder máximo Radon no Sanderson Chacarrou Lol, isso aqui é uma casa gigante? Que isso? Meu Deus Ah, chaminé Ela vem voando Vem com o Papai Noel Tem palhaços na casa Aí está tudo estranho Meu Deus Jesus Eu estou ficando enjoado Uh, pegamos três peixinhos Três peixinhos Foram ao mercado Lá, 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 lá Vamos fazer as manobras Que dá para o Conex Kid De arruizão Reverse hit Great combo Awesome combo Oh Bloody hell Maldito Eu te pego Percy Jackson Eu te pego Ai, ai, ai Ai Ah Desviei Agora sim Deixa eu pegar um ângulo bom Para dar um firework nele Desce essas partes aqui Porque não tem muito o que fazer Para ir mais rápido no ar Fazer drift no ar Não faz muito sentido não Pelo menos estamos na reta final agora Recebo meu míssel Ai, errei Jogo ruim E ainda bati na parede, né Porque a minha vida é uma porcaria De moral Eu só me ferro Nesses jogos de corrida de bandeirantes aí É tudo apelão Opa Vamos usar isso aqui Uhul Largar Antes que exploda Quero que você exploda Cara O cara sumiu Ele está lá no quinto do inferno O Judas perdeu as meias Porque as botas Judas perdeu meia hora atrás Uou, uou Tails Que negócio é esse De me passar Eu não lembro De ter te dado permissão Para me passar Seu verme Mete capto Vou pegar o boost aqui E você vai ficar comendo poeira Seu lesado Cara Que porcaria é essa Tem pedras No void Tipo Bagulho místico Magnético Ai, ai São asteroides Cara Essa pista Está me deixando Enjoado E chapado E eu vou mandar Umas abelhinhas Para trás Só para encher o saco Dos bandeirantes ali Ah meu Deus Nuncos Até tu Nuncos Quer me encher o saco Mas credo Tu vai ver Eu vou fazer altas manobras Aqui Vou passar vocês todos Seus lixos Uhul Toma Receba Vai Primeiro lugar Uhul Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Sem chorar Ok É nóis Velho Passei Medalha de prata Segundo lugar E desbloqueamos O Dream Valley Ou seja O vale dos sonhos Então já tivemos Uma corrida Uma perseguição Contra um tanque De guerra O que teremos Agora Lombardi Oi Silvio Não teremos nada Porque sua imitação É horrível O que é? Isso mesmo O que você ouviu E agora nós temos Na Sunshine's Light Um desafio de drift Na pista Do Samba Deu amigo Deixar no médio E agora Eu escolherei O Ralph Ralph Yo Motherfucker Bro Joe Detona Ralph É cara Exploder Ralf Like a boss Ai meu Deus Samba Deu amigo La cocaratia Olha a roupa dele Mano Esse carro aí Pixelado Só nos drift Maroto aqui Ai Fica na pista Ralf Maneta Ele é horrível Pra drift Ele tá parecendo Bem uizinho Ele sai muito fácil Checkpoint Eu devia ter visto O Ralph Dublado em inglês E não Em português Me disseram que a voz dele Tá super da hora Bom Passei por mais um Checkpoint E faltam cinco Gates Na verdade né Open the gates Agora eu me ferrei Tô perdendo tempo Demais aqui Velho Eu acho que não vai rolar Pra gente Ficar Será Será Samba Russeling Ah Meu Deus Tá faltando tempo Dá drift Dá drift Ralf Perdi Já perdi Esse aqui Vamos de novo Deixa eu aumentar Esse volume Eu tô ouvindo Muito baixo Nós vamos tentar De novo Ralf Eu quero nem saber Temos que passar Por oito zonas Samba Nanami Boost 3 2 1 Vai Sabrina Tá Eu tenho que guardar Pra hora certa Esse meu boost Não é ainda não Adoro essa trilha sonora Ai que delícia Eu queria jogar aquele Mario Kart Arcade Cara que saiu só no Japão Pros arcades É muito triste isso Velho Eu queria no meu Nintendo Wii U Aquele jogo Nem que fosse por download Ou sei lá Se fosse com bala lógico mesmo Mas eu queria muito Vou dar um boost aqui Balança meu povo Eu acho que agora vai Cara Tô bem melhor que antes Checkpoint Samba Wrestling Que a vezes Mamacita Mambo Jambo Tantantantantacosita Mambo Jambo Vai Só nos boost Ralf Falta só dois Essa pista é do inferno Vai Sabrina Mais um só Vai Ralf Aê Finiste Sobrou alto tempo ainda Então mais um desafio De drift Concluído Boa Ralf Gordão Gordão 40 e 50 estrelas No World Tour Game Sticker Continue Eu nem sei quantas tem no total Cara Deve ter umas 150 Peguem 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 Temos que pegar Temos que pegar Ok Agora em cima Eu não tenho ainda Então vou precisar De mais 10 estrelinhas Aqui eu já abri O console mod Então vamos para Shrine Um sprint Na pista do Shinobi Temos que vencer A velocidade do Joe Musashi Com 1 minuto e 22 segundos e 44 centésimos B-Class E para me ajudar Eu vou com o top da balada Vice Vice Standard Mode Ai como o nariz está trancado Olha isso Que delícia É o Japão Sogeki Go Shima De O Japão Vai ter Pegar Japonesas Tem medo De japoneses Lalalalalala Essa estrelinha Cara Nem sei quem é Oi Joe Joe Musashi Eu tenho que ser mais rápido Que essa sombra aí De bandeira Beats the lap time Uhul Triple flip Só que eu não sei Se eu pego mais ele Eu fiz umas cagadinhas ali Eu vou dar um retry Cara Restart Médio Vamos de novo Get ready 3 2 1 Go Vamos lá Joe Musashi É triste ter que desafiar ele na própria pista Agora sim Triple flip Se bem que a situação não mudou muito Agora eu passo esse ninja Agora eu passo esse ninja Eu virei um ninja Eu virei um ninja Do mortal combate Do mortal combate Volte aqui Musashi Sama Kamisama pode ser cruel Agora sim Eu tô na vantagem Tem que terminar Antes de 1h22 né Então a gente tá quase no final da corrida Não me passa Não me passa Joe Musashi Eu não deixarei que você chegue em mim Vem em mim Vem Uhul Agora fiquei doce como cogumelo Estou tirando onda de Yoshi amarelo Uhul Double flip É nóis velho Tudo certo aqui Pega o último boost E corre pro abraço Vai Sabrina Vem se Com um segundo de vantagem Muito bom É nóis velho Yo Let's vice Continue Mais um evento concluído Eu sou muito boss Meu Deus Eu acho que eu tenho que ganhar um prêmio Por ser tão boss esse aí Vamos então Para mais um evento de tank No Hunger Hustle Uma perseguição Na fortaleza do robote Nick Do Sonic the Hedgehog Pursuit Continue E agora Nada mais justo do que Mandar o Sonic Perseguir o tanque do robote Nick Sonic Sonic groove Sonic move Sonic move It's the time It's the ice It's something that's so nice Vamos dar um continue 3 2 1 Go Vamos lá Ammo Volta aqui Perceba o meu tiro Agora Você morrerá Seu desgraçado Agora eu estou bem melhor no tanque Cara Estou desviando de tudo Será que ali ele tomou mais dano Quando ele abre isso aí Ou ele só não ataca Ah maldita curva Acertar tanque em curva É sacanagem Tem que acertar um míssel nele Ai 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 Agora Não estou mais bom não Eu posso acumular até 9 mísseis Se eu não me engano Só acertei os últimos 3 Mas está valendo Não interessa Pelo menos agora Estou pegando os corações É bem rapidinho Esse troço Que é isso Ih Agora vai mudar Ficou louco Ficou amarelinho Agora ele começa a tacar os mísseis Para trás E não só as gosmas Mas a metade da vida dele Quase a metade já foi Volte aqui satanás Uou 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 Eu te proíbo de ser gay Toma Triple shot Double shot Quadra shot Ace Volte aqui tanque Você não poderá me vencer Sorek É o raio azul Sorek Dá um tapa no seu Imposto de renda Isso mesmo Fique girando mesmo Seu lixo Ai Droga Estatua Desviar De tudo Puxa pra cabeça Não está no contrato Seu maldito Ao infinito E além Vamos usando os mísseis Para de ser Sovida Olha os mísseis tem curto alcance agora Sério mesmo Precisa estar muito bem posicionado Para acertar ele Ou será que era O ângulo De Da pista mesmo O relevo Agora foi Destruí Muito bom Detonamos o tanque Do Robotnik Sonic É nóis Sonic Muito bom Complete E desbloqueamos O hangar Ou seja O hangar Do Dr. Eggman Ou Robotnik Eu não sei qual é a diferença Cara Eggman ou Robotnik O Eggman Robotnik Ou Robotnik Eggman Ah sei lá Não vamos nos perder em semântica E aqui Nós abrimos o portal Para o próximo mundo Vamos ver se a gente não tem Mesmo como liberar Faltam 6 estrelinhas Quando eu tiver Essas 60 A gente volta ali Para liberar o personagem Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do game Sonic Anão Stars Racing Transformed Jogo aí Exclusivo Exclusivo nada É disponível para as plataformas Porém meu Let's Play É da versão do Nintendo Wii U Se você curtiu o vídeo Deixa um like E até os seus favoritos Se você é novo no canal E curte o conteúdo E se inscreva Muito obrigado Por ter assistido até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Yoss Tchau pessoal Falou Até a próxima Fui Tchau